O Grelor não precisa de muito não, só peço a Deus me ter saúde e que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar o mé, o leitinho dos meninos e o modus da mulher, o resto é só fé É o Grelor Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, 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 fé